Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, como que vocês estão? Espero que 100% A gente tá aqui de volta com o Metro Exodus Nesse lugar sombrio aqui, tá ligado? Bem sinistro A gente precisa ainda ir atrás do remédio pra Ana Tô começando a ficar desesperado já porque não encontro esse remédio pra Ana, meu Deus do céu Ah, eu acho que ele tá tendo visão Ah, beleza Firmar o Corp aqui e vamos lançar Caramba, velho Mano, esse aqui tá muito sinistro, né? Nossa, eu acho que aqui é onde fica os remédios, velho Difícil, hein, mano Parece que não tá tendo nada Ah, mano, que firmeza, velho Ainda tem Acho que tem, né? Ah, que maravilha, mano Que alívio, cara Beleza, a gente vai levar de volta agora Ah, mano, que alívio, cara Que alívio, cara Que alívio, cara Que alívio, cara Eita Nossa, mano, que alívio, velho Esse gelo salvou o Arthur Ah, que maravilha, mano Agora a gente só falta encontrar o melhor que cai fora Levar o remédio pra Pra onde? Mano, a radiação tá Não é possível, tá extrema, velho Tá absurda, velho Olha ali, tá no máximo Mais do que o máximo, né? Quer ser o Miller Artyom, держись Держись Сынок Сейчас, сейчас Держись Сейчас Полегчает Ты нашёл Нашёл Не вздумай умирать Слышишь? Даже не думай Что я ей тогда скажу? Что? Nossa, mano, que da hora, velho Не спать, bоец Не спать Я всё же тебя нашёл сам Не знаю как Но нашёл Не спать, Артём Mano, ele Ai, velho Tô com uma dúvida aqui, hein Ele usou o antirradiação na gente, velho A gente pegou dois só, né? Ou foi três? Um eu usei O outro ele usou Se for só dois Ele... Nossa Próximo Próximo Опять один Останусь Вставайте Скорее Не просыпается Таких лучше уже не будить Тут надо прямо ехать Он хотел меня научить Но не успел Сознание потерял Вы машину водите? Ура! Едем дальше! А там изюм Он нашёл карту Сказал, что папа Герой И что он всех нас спас А когда обратно шли На нас мутанты напали Но он их всех одиночный Бац! Бац! Потом река А там черви И глубоко Он меня на плечах перенёс Ух ты! Столько машин! Это луна! Красивая какая! Сколько нового! Спасибо Пятого пенса А вагонов сколько! Всё забито! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Mano, если for o que eu tô pensando O Miller tá morto, velho Na moral Por quê? Porque a gente tinha Dois anti-radioativos Se eu não me engano Acho que era dois Um a gente usou, mano Que a gente precisou usar O outro era pra ele usar Não, ele usou Ele usou no... No Artyle Pra salvar a vida do Artyle Mas aí ele se sacrificou, né? Que isso, mano? Entalou aí? Não, entalou não Tá de brincar, dia Eu não entalou não Tá de brincadeira do Artyle A CIDADE NO BRASIL 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 É isso que eu sou. Você sabe? Dê-me a sua mão. O que é muito calor. Talvez, agora, você vai ficar com o meu sangue de sangue de sangue. Vamos, vamos. Então, doutora, Agora é hora de colar em seu bacto nova porção de sangue. Não, não, amanhã você vai ir para nós como um novo, ou eu vou comer a minha tréugolinha. Você sabe, eu finalmente me sinto em casa, em família. Eu não sou um homem, mais um homem. É você nos reunir, Artyom. E você deve viver por todos nós. Olha, Artel, Bajal é como na lada. Aqui na verdade a vida devemos ver, não é o que a metrô é uma cobertura, mas uma cobertura. Em geral, Artel, você era bem. Eu era verdadeiro, que queria nos levar daqui. Eu era um buraco. Eu era um buraco. Eu era um buraco, entende? Eu era um buraco. Eu era um buraco. Olha! Ele se lhe笑. Ele se lhe笑. Ele se lhe excluía. Ele diz algo. Ele tem um buraco. Ele tem um buraco. Ele mora. Ele mora. Ele tem um buraco. Ele é uma vida muito fácil, mas eu não. Eu não. Ele encarou em uma cabeça, mas eu não. Eu não. Eu estou de fato. Eu estou de fato. Ele nos levaria assim. Eu não. que o culpou em tudo, não me engança. Eu não me engança todos esses acupantos. Ela não me engança. Ele não me engança. Artyom, te amo. Não me engança. Não me engança. Sabe? Olha na minha, Artyom. Olha! Sim, sobre a Anni. Você, Artyom, devem olhar para ela, se eu não posso. Oquean, não é oquean. Bude lá. Eu me engança. Eu me engança. Ela me engança. Ela me engança. Ela me engança. É verdade. Minha, minha filha. Eu sempre me engança. Eu 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 aprendi só. Eu estou criando um dos que vos wirres. Eu me engança. Eu me engança. Eu me engança. Eu me engança. Coitim, Eu me engança. Coração a força. o cara me chamou. Descubra, filho. A fog está chorando. Parece que ele vai melhorar. Agora é preciso de um descanso. E você, Anny. Deus te abençoe. Pelo menos, né? É um descanso. É um descanso. É um descanso. Nós achamos um lugar do meu sonho. Holm na borda do Bajkala, onde me levou o Melic. É um descanso, como ele disse. E um descanso. É um descanso. É um descanso. É um descanso. 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 Eu, por favor. Eu, por favor. Um descanso. 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 Então, nós temos que fazer o dinheiro. A gente tá vivendo, né, mano? Essa pandemia, sei lá, né? Deus abençoa que, tipo, tudo melhora, fica tudo de boa pra todo mundo. Sabe? Mas é foda, né, véi? Nossa, essa jornada do Metro Exodus aqui, cara... Ela ensinou muita coisa pra gente, véi. Muita coisa, tá? É, tipo... Olha o que a gente passou pra tentar ajudar a Ana. E o Miller, a gente, assim... Acompanha a gente na jornada desde 2033, véi. E quem conhece a franquia Metro sabe disso. O Miller foi um... Não só o sogro do Artyom, mas um pai pro Artyom, mano. O cara ajudou muito a gente, véi. Ajudou muito, tá ligado? Nos livrou de poucas e boas. Inclusive, ele deu a vida por nós agora, véi. Tá ligado? O cara tinha o antirradioativo. E ele poderia ter usado, mas não, ele usou no Artyom. Cara, que jogo foda. Metro Exodus é sensacional. Com certeza. Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Uma história incrível. Continua aquela narrativa do Metro que a gente já conhece. Gráfico, nem precisa falar, né? Sensacional. Cara, eu tô muito feliz de poder fazer essa série pra vocês com qualidade 4K. Tentar tornar as coisas um quanto mais dinâmicas, né? Mas, nossa, é muito louco. Muito bom. Eu não sei se esse é o final triste ou feliz, mas acredito que seja o feliz, né? Que ele tá com a Ana agora, conseguiu, né? Mantenha a Ana viva. Apesar da gente não conseguir salvar o Miller. Assim, vai ter continuidade de Metro? Tem... Talvez tenha mais histórias pra contar, sim, galera. Talvez tenha mais histórias pra contar. É... Assim, não tem uma coisa definitiva aqui, né? Que acabou o Metro. Não vai ter Metro, mas... Pode acontecer de ter o Metro, sim. Então é isso, né, mano? Espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa aí, mas... Vixi, não dá, velho. Eu... Nossa, eu não aguentei, cara. Na hora que eu vi o Miller daquele jeito. Principalmente naquele lugar que a gente tava explorando, velho. Radiação extrema. Radiação absurda. E o Miller me inventa a moda de ir com a gente, tá ligado? Foi muito foda. O cara deu a vida dele não somente pro Artyon, mas pra tripulação inteira, né, mano? Porque se não fosse ele, não era nem pro Artyon, nem pra ele ter chegado lá. Com o remédio. Galerinha, muito obrigado pra quem acompanhou todos os episódios. Pra quem acompanhou até o final aqui, tá? Vocês são um combustível pra isso, velho. De verdade mesmo. Muito obrigado. Gostei demais do jogo. Achei, né, perfeito. Esse aqui é um jogo que ele te dá uma liberdade legal de exploração. Você tem uma variedade de armas muito legal. Gráficos que não precisa falar. Narrativa sensacional. Trilha sonora. Meu Deus, muito linda também. Enfim, é... Não tenho o que falar de Metro Exodus. Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. O like de vocês, ó. É de muita importância pro canal crescer. ser mais divulgado, ajudar, né, na recomendação do YouTube pra outras pessoas poderem assistir também. Confira a série em 4K, que eu gostei demais também. É... Inclusive, mano, muitas vezes eu assistia os meus episódios aqui que eu tô fazendo na TV na sala, né, achava muito da hora. Parece até uma série mesmo assim de TV. Gostei demais. Então é isso, guys. Tamo junto. Um grande abraço. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho. Tem muito conteúdo da hora aqui no canal pra vocês conferirem. A gente vai começar uma jornada de séries muito legais pra gente aproveitar. Tem muita história linda. Eu, mano, eu canso de falar que jogo não é só um apertar de botões, não é só pixels. Tem muita história linda por trás disso. Tem... Nossa, tem... Tem muita coisa da hora pra gente conhecer. Que a gente ainda nem conhece. Ai, ai... Tamo junto. Grande abraço. Falou. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL